Pessoal, a gente vai fazer agora uma loucura de reconciliação romântica. Vou fazer com som baixo, não vou fazer com som alto. E vamos ver como vai ser a reação dela. Espero que seja uma reação positiva. Vamos lá, vou trocar a câmera aqui. Vamos ver como é que vai ser. Bom, minha amiga, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha de verdade, de verdade de coração. Quando o Lucas me chamou para te dar esse presente, ele estava morrendo de medo da sua reação. Ele não sabia se você ia aceitar essa homenagem. Ele não sabia se você ia receber essa homenagem. Ou até mesmo se você ia ficar brava com ele. E a única coisa que eu disse para ele foi o seguinte. Eu falei, Lucas, ela merece? Se ela merece, faça. Se ela não merece, não gaste o seu dinheiro com isso. Eu fui muito claro. E eu disse para ele o seguinte. Você acredita que ela tem, pelo menos, algum sentimento por você? Se você acredita, faça. Se você não acredita, não gaste o seu dinheiro com isso. Aonde eu quero chegar, minha amiga? Existem muitas mulheres que olham um carro de loucura de amor e a mulher fala assim. Deus me livre de recebeu um negócio desse. E eu sempre falo para essa mulher. Fique tranquila. Você nunca vai receber. Porque ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma pessoa que não merece. Porque para receber esse tipo de homenagem, minha amiga, a mulher tem que merecer. Não é qualquer mulher. É a mulher. E principalmente quando a gente faz uma loucura de amor onde o casal, onde eles não estão juntos. Eu sei que vocês têm uma história e vocês, entre idas e vindas, tiveram uma história de mais ou menos aí um ano e meio. Não é isso? E estão separados há mais ou menos uns sete meses. Não é isso? Por que eu sei tudo isso? Porque quando a pessoa me contrata para fazer uma loucura de amor, eu gosto muito de ouvir a história. E se eu acredito na história, eu venho. Se eu não acredito, eu falo para a pessoa assim. Não gaste o seu dinheiro com isso. Eu sei que você deve estar morrendo de vergonha, o que é absolutamente natural. A gente quando faz uma loucura de amor que tem um monte de gente, as pessoas já ficam com um pouquinho de vergonha. E você recebendo essa homenagem sozinha, eu fico imaginando o quanto você deve estar com um pouquinho de vergonha. Mas acredite, minha amiga, não tenha vergonha. Tenha orgulho. Porque uma mulher, para receber esse tipo de homenagem de um homem, tem que ser uma mulher muito, muito amada, especial, diferenciada. Uma mulher muito bem educada. Uma mulher que sabe o que é amor e sabe o que é amar. Por isso que eu falo para você que tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim, Deus me livre de receber isso. Eu falo com muita propriedade. Essa mulher nunca vai receber. Então eu quero muito te agradecer por você estar me recebendo e mostrando que o carinho que você tem pelo Lucas é maior talvez do que a sua timidez. Então eu quero muito te agradecer por isso. E para você ter uma ideia, a gente está aqui em Osasco, é isso? Estamos em Osasco, né? Eu sou da Penha, da Zona Leste de São Paulo. Eu vim de muito longe. E quando o Lucas me chamou para te dar esse presente, eu falei para ele assim, falei, cara, você pode correr o risco de levar um toco na frente de todo mundo. E a resposta dele para mim foi a seguinte, Nelson, o não eu já tenho. Então eu não tenho nada a perder. Eu não estou fazendo essa homenagem para me humilhar para ela. Eu estou fazendo essa homenagem para me declarar para ela. Eu não estou fazendo essa homenagem para falar para ela assim, pelo amor de Deus, volta para mim, eu estou morrendo, eu vou sofrer. Não é nada disso. Ele não está fazendo essa homenagem para isso. Ele está fazendo essa homenagem para mostrar para você o que ele é capaz de fazer. Para você e por você. Por isso, minha amiga, parabéns de verdade. Por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. Por despertar tanto amor em um homem a ponto desse cara não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você. Eu quero agradecer a sua mamãe, que foi super gentil com a gente. E quando eu cheguei aqui, você falou assim para mim, Moço, não liga o som. Não, não faz barulho. Eu estou morrendo de vergonha. Os vizinhos vão aparecer. Não foi isso que você falou para mim antes de desligar a câmera? Eu disse para você, confia em mim. E se em algum momento você se sentir constrangida, eu paro. Não foi isso que eu falei? Aonde eu quero chegar, minha amiga? Eu procuro fazer um trabalho, Tati, de loucura de amor, principalmente da forma como eu gostaria de receber. Então, se tem uma coisa que eu odeio fazer, minha amiga, é fazer a pessoa pagar mico ou passar vergonha. Eu, muitas homenagens que eu faço, eu falo para a pessoa assim, não gasto seu dinheiro com isso. A pessoa não merece. Mas quando a pessoa merece, eu venho. E é por isso que eu estou aqui. E eu tenho um recadinho dele para você, que eu vou ler para você aqui, que está no meu teleprompter aqui. Para falar a verdade, eu não sei nem se você vai sair. Para falar a verdade, eu nem sei qual vai ser a sua reação. Mas eu resolvi mostrar para você o que eu sou capaz de fazer para você e por você. Eu quero que você saiba que você é muito importante e muito especial para mim. A gente conversa pelo WhatsApp. Minha família tem um carinho por você. Você sabe o carinho que eu tenho pela sua família também. E eu resolvi fazer a sua homenagem para mostrar para você que eu, que eu estou aqui. E para o que você precisar, eu estou aqui. Eu não estou fazendo a sua homenagem para dizer para você, volta para mim pelo amor de Deus. Não. Nós escrevemos uma história. E foi uma história legal. Foi uma história bacana. Eu errei. Eu acertei. Mas o principal, eu fui muito feliz. Se muita gente acha que o que eu estou fazendo para você é o maior mico do mundo. Para muita gente eu digo, mico é não ter ninguém para amar. E eu tenho um carinho enorme por você. E essa foi a forma que eu encontrei para te dizer. Eu quero muito te fazer feliz. Só depende de você. Essa foi a forma que eu encontrei para te dizer. Você é muito importante. E muito especial para mim. Você gostou do presente? Diferente? Então eu tenho mais um para você. Chega mais, Lucas! E eu tenho mais uma graça. Que eu encontrei para agora. Eu quero cansava. Teu amor deixou cuidar de você. Quero perder meus miídias. Canso a capeta. Te ver com a camiseta. Autografado, aquele bem que amende. Acorda meats. A gente sempre procura dar um empurrãozinho na relação. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão deixando os comentários produtivos, os comentários positivos, avisar que haters aqui não tem vez, são excluídos da página automaticamente. Se você quer ajudar, continue aqui. E é isso que a gente precisa, de energia positiva. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui com a gente. Eu vou entregar agora um presente para eles, pessoal. Vou entregar um presentinho para eles conversarem depois. Vamos ver que bicho que dá. Nossa proposta é essa. De alguma forma, ajudar os casais. Vamos só botar o fogo isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. A reação dela aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente... Está dando certo, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Espero que eles conversem, se acertem e se entendam. Vamos ver como é que vai ser. O que eu estou sentindo de cantar com o meu marido pela primeira vez. Vou mostrar a câmera para vocês, então. Você está realizando um sonho aqui hoje comigo. Esse é um dos momentos mais especiais da minha vida. Você está fazendo parte. Você é e sempre foi uma das minhas maiores referências como cantor. E hoje eu estou aqui com você. E hoje eu estou aqui com você. E só tenho a te agradecer por você ter aceito esse convite. Está realizando um grande sonho, meu. Muito obrigado. Faça um palmo para o rei da voz aí, gente. Sem palavras. Boa noite, gente. É muito legal estar aqui nessa noite, onde a gente já está celebrando o amor que nós temos pelo Vitinho. É muita felicidade. Muito, mas muito barulho. Todas as bênçãos para esse cara. Vitinho! Sim ou não? É, não ouviu, né? Nós não ouviu sim ou não, né? É, todo mundo quer ouvir. Onde você pensa que vai com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pranto E essa sombra nos seus corações Minha amiga, eu quero muito te agradecer Por você ter me recebido Quero agradecer a você, Lucas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança Eu sempre falo que a loucura de amor Ela não é feita para colocar o amor no coração da pessoa Mas se tiver amor É para aflorar esse sentimento Que vocês conversem Se acertem, se entendam E sejam felizes Juntos ou separados Mas que vocês sejam felizes E amiga, você tem o privilégio De conhecer um cara reciclado Um homem que sabe a mulher que você é E a falta que você faz Felicidade é uma coisa que a gente escolhe Ser feliz Não é uma coisa... Às vezes a felicidade bate na porta da casa da gente E a gente não abre a porta E aí ela vai lá na janela E a gente fecha a janela O que eu quero dizer para você Para vocês Escrevam Uma nova história Porque A vida não é comercial de margarina E a vida não é uma novela Porque se você for fazer da sua vida Uma novela Sejam os protagonistas E não os coativantes O que eu desejo para vocês dois Sorte Sucesso Felicidades E uma coisa que eu percebo em cada detalhe Sua mãe Quando esse cara chegou Ela deu um abraço tão gostoso E isso é maravilhoso Isso mostra Que esse cara É um cara legal Obrigado de verdade Por me receber E sejam felizes Valeu galera Tchau pessoal E é isso aí pessoal Quando eu cheguei Ela achou que ia pagar o maior mico da vida dela Quando eu cheguei Aqui Ela disse para Não fazer loucura Que ela não queria receber Não que ela não queria receber Mas que ela estava com vergonha de receber E eu podia muito bem ir embora Já que a loucura estava paga E ir embora E eu sempre que eu faço uma loucura de amor Eu gosto muito de ouvir a história Se eu acredito Eu venho e faço Se eu não acredito Eu já falo para a pessoa Não gaste o seu dinheiro com isso E principalmente Não minta Quando você vai contratar uma loucura de amor De reconciliação Fale a verdade Se você fala a verdade A gente vem aqui E a tendência dá certo Se você mente A gente chega na hora e descobre Então Fale a verdade Felicidade É uma coisa muito legal E só quem É feliz Sabe O que é ser feliz E eu posso dizer para vocês com propriedade Eu sou muito feliz Muito feliz no meu trabalho Com a minha família Com os meus amigos Com a mulher que eu amo E eu desejo para vocês Que vocês tenham essa mesma sorte E essa mesma felicidade Beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus Até a próxima live Gostou? Curte Compartilha A gente precisa aqui de pessoas positivas Que olham o nosso trabalho com amor Não com ironia ou deboche Se você veio para cá E fez um comentário depreciativo Se você achou engraçado Se você fez um comentário irônico Eu faço um convite Saia da página A gente não precisa de pessoas como vocês aqui A gente precisa de pessoas que agregam em nossas vidas E é por isso que o sucesso da minha página É tão grande Porque as pessoas que estão nela São pessoas especiais Beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima live Valeu E até a próxima live